E aí galera, beleza? Meu nome é Tonio, eu sou instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre em Boituba, São Paulo. E a minha vítima da hora é a Adriana. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo, suave. Beleza. Suave na nave. Veio sozinha? Não, vim com o marido aqui, ó. Marido também na viagem. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo nada. Super calmo? Fica tranquilo, fica sossegada. Mas ela já fez, né? Você não já fez? Claro. Beleza, e aí? Foi bom, não foi? Foi, foi ótimo. Então vai ser melhor ainda agora. Beleza por si, ó. E aí, tá bem? Tá alto. E aí, Danielão? Tá bem, Danielão? Bora! Nossa, caralho! Ele quase chegando aí. A verdade não está lindo, ó. A cara, a cara. Uhul! Uhul! Uuuh! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.